A CIDADE NO BRASIL As mãos que um filho amado amortalharam, erguidas dos com Deus. A fé implora. E o céu que respondeu, as mãos baixaram para abraçar a filha morta agora. Depois, um pai em trevas vai sonhando. E a pauta sombras deles, onde os viu nascer, florir, morrer, desastre infâneo. Ao teu abismo, pai, não vão confortos. És coração que a dor empederniu. Se pôr com o vivo de dois filhos mortos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL